Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um game aqui. Dessa vez nós vamos de Deathwishing Enforced, tá? Um jogo novo aí, não é tão novo assim que ele já saiu faz um tempinho. Mas eu tô jogando a versão do PC, mas ele tem pra Play 4 ou Play 5, né? É Switch, pro Xbox também deve ter, não tenho certeza que eu não confirmei. E pra Steam, tá? Na Steam saiu agora, né? Ele é uma homenagem a Sunset Riders aí, só que baseado nos filmes dos anos 70. Beleza? Então nós temos os personagens aí que vai passando na tela, né? O primeiro que passou aí, ó, o Larry, que é o Harry, né? Charles Bronson. Tem a Diana. Tem a Cleo aí. E tem o novo aí do PC, né? Que esse é o novo personagem que foi inserido. Que seria o Roger Moore, né? Do 007. Porque a arma dele é a pistola de ouro lá. Beleza? Eles modificaram o nome, lógico. Mas é isso aí. Deathwishing Enforced. Beleza, pessoal? Vamos começar aqui. No option. Quando você começa o jogo a primeira vez, você pode colocar até 9 continues e 9 vidas, tá, pessoal? Depois que você termina o jogo, vai ser a ganha 99 créditos, tá? Porque o jogo ele é muito difícil. Ele é muito difícil mesmo. Não achem que é fácil, não. Beleza? Eu vou jogar no normal aqui. Só aumentei os continues, tá? Espero que eu consiga terminar, porque é bem sofrido. E vamos lá. É um jogo que está relativamente compridinho, tá? Então vamos lá. Nós temos o Larry, Chuck, que é o Charles Bronson, a Diana, Cleópatra e o Maxwell. O Larry é o Cleet Houston, né? É o Harry Callahan. Mas eu vou com o Charles Bronson, lógico, né? Ele é como se fosse o Corman aqui. Primeira telinha, olha o Aníbal lá, ó. Saindo fora com a bengalinha dele. Então, a dificuldade maior do jogo, pessoal, é essa movimentação dele, ó. Olha o pulinho, ó. Ele é bem curtinho, tá? Então vamos lá. No botão A nós atiramos, B pula e o X é o especial. Para baixo o IB, né? Que é o pulo da o carrinho. É só isso aí. Então a dificuldade é enorme, hein, pessoal? Não vá achando que vai dar moleza, não. Nós entramos, ó. A gente vai pegando esses distintivos aí e vai aumentando a velocidade da arma e a força. Olha o Eduardo aí, ó. Ele ia dar mais um. Ali você tem que subir, tá? Tá certo. Está avisando, né? A gente salva as meninas para poder ganhar uns pontinhos a mais, né? O que seria melhor? Olha, 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 olha. Cuidado com o carrinho aqui, ó. Bem louco mesmo. Sou bem louco mesmo. Ele é uma mistura de Sunset com os outros jogos da Konami, né? Que é o dos samurais lá. Até esqueci o nome. Mystical Warriors, né? Olha a carta lá de Bollywood lá. O Zew. Aqui tem as primas. Tudo. Parece a Augusta. Tem várias referências, tá? O que eu estou lembrando, eu vou falando, tá? A segunda eu vou deixar bater, porque não me vem na cabeça, mas... A bombinha lá, a gente pode pegar e jogar para o outro lado, tá? Ah, é, o X tem um especial, tá? Quando a gente pega a bombinha que está lá em cima do... Do... Da fotinho do nosso rosto lá. A gente está esperto, porque tem hora que ele... Tipo assim, você acha que ele vai andar abaixada, ele não anda. Então, você pode se complicar. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Salva as meninas para ganhar vida, tá? Pode parecer besta, mas está a vida, né? Ai, Anibol, sai fora daqui, Anibol. Onde ele estava? Ah, danadinho. Quem comandou Anibol aí? Ah, tá aí, tá explicado. Renan. Olha aí, tá reclamando, sabe do que, pessoal? Ele fez o Blastium aí. Tá fazendo Tomb Raid, vocês não estão dando view pra ele, por isso que tá reclamando. Agora tá explicado. Calma, panão. Deixa eu esconder, ó. Nossa, o sutil vem a milhão, mano. Cai no pingulinho, é o barulho de buzina lá no pingulinhozinho lá do Renan lá. Ó, Anibol, Anibol. Se entregou, igualzinho, ó, fugitivo. Sempre fica assim, ó, nas disputas ele foge também. Veja a segunda telinha. O problema é que a bomba lá que você tem, ela não é acumulada, tá? Se você morreu, você perde ela. Ele tem que ir na manha, viu, pessoal? Não vai... Agora, isso aí vai... É, vê, a bomba lá que você perdeu. Um time raio, sabe nem que a bomba lá. É, vê, o que começa aqui. Fica dessa lei, sabe nem que a bomba lá da bomba in越ar da bomba. O que acontece? E como a arma dele espalha um pouco mais, é boa, né? Não espalha tanto, mas igual o Forman e o Gob, mas espalha, né? E o Nile tá vivo. De novo, da hora, pra fazer uma disputinha. Nada de pressa. Se o cara for correr aquele... Ai, ele tá vivo. Ele se lasca inteirinho aqui. Vamos soltar um especial. O que é você, filho? Os pessoal foram aquelas andorinhas lá, tá? Os andorinhas voltaram. Ah, falando dos personagens, né? Tem a Diana e a Cleo lá. Não me liguei assim da onde poderia ser, mas tem referência àqueles filmes Black Exploration, né? Dos anos... Já é quase anos 70 mesmo, né? E a Pangri fazia, né? O Jim Kelly, o Shaft, né? Essas coisas assim. Tem que ser assim, pessoal. Vai! Não vai querer a milhão, não? Tem uma! Tão! Fez caquinha... E a gente é limitado pela... Pela movimentação. Então tem que ficar muito esperto. E a gente é limitado pela... Olha, a gente passa ali, que você nem vê. Ai, eu ia falar agora, até que eu tô indo bem, não morri. Nossa, mano, nem percebi o negocinho, viu? Eu não percebi mesmo. Ai, ai, mano. Nossa, agora começou um aí de vez, ó. E atrás do negócio lá. Ah, mano. Hoje é logo duas vidas, meu. Esse mestre aí, pessoal, ele é... Nossa, eu não vi que tá aqui na faca. Ele é do filme do Dirty Harry, tá? Não me lembro agora qual. E onde que eu morri? O filme é do Dirty Harry, agora eu não me lembro qual que é. Isso, mas três vidas, cara. Tava indo tão bem. Nossa, vinte e cinco mil cru cruz. Vai dar alguma vida? Uma vidinha só, meu. Bom, passamos duas telas pra pegar continue, tá bom. Tem mais quatro. Legal que são casos, né? Tipo, serial killers. Às vezes você quer andar abaixado e não dá. Ah, mano. Você colado, mano. O jogo pode pra te apelar mesmo. Essa voz aí parece do... No Street Fighter lá, quando você passa... No Street Fighter lá, quando você passa... Não, mano. Os negócios tudo no chão, você morre. O especial dele é bem fraquinho. Essas gaviota, velho. Já era pra eu ter trazido ele faz tempo, pessoal. Só que eu tava esperando sair a versão do PC. Achei que ia ter alguma coisa, mas não tinha nada. Droga. Tá indo bem, cara. Nossa, o básico eu morri. Olha a limitação, que é. É muito curtinho. Olha a limitação, que é. Olha a limitação, que é uma 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 limita Cuidado! Não! Muito bem feitinho, muito! Tá lá, não envole! Degosíssimo! Meu nome tá lindo! Lá, não envole! Lá! 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 Estou muito tarde. A party já começou. Acho que você está com medo. É muito tarde! Ah, essa parte é horrível. Tem que estar muito esperto. Tem que estar muito esperto. Vou não levar. Vou não levar. Deu mais lhe pegar. Ele faz o que eu penso. Clico o que eu penso. Vá! Filha da Mãe! Deu mais. Deu mais. Deu mais. Deu mais. Deu mais. Deu mais! Deu mais. Não acaba logo, não gosta dessa parte não. Ui! Ah, droga, que brincadeira, mano. Pô, cara, só uma gotinha de aço ainda ser atingido, mano. Ah, tá indo tão bem, cara. Ai, 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 ó. Ai! Mano, eu tava indo tão bem, cara. Eu perdi todo, mano. Ah, morreu. Tá bom. Ganhar uma vida aí, pelo menos. Beleza. Ui! Pô, tô indo bem, cara. Esse aqui é o... Bono Stage, né? Só dá soco no cara com o turbo aqui, então é... Vou espalhar. Você estoura seu botão. Vai ser várias bolachas, mano. Ganhou pra um botão batendo o cara. Não! Eu nasce isso conto só. Não é pra nada. Não, 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 não. Bom, passamos a metade do jogo já em 20 minutos. Ele é comprido. Um, dois. Eu não gosto do cavalo no Sunset. 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 Caramba mano. Se atira parece que não é certo. Que incrível mano. Ah mano. Pegou uma Pinóia. Busilei cara. Vai. Que difícil. Não pode morrer por besteira. Vai. Isso, cara. Assim, vai. Pai, vai. Aí. Igual os sunset, né? O que foi da carroça é um carro absorvente. Nossa. Mano, esses que vem assim é horrível. Pai. É fora, filho! É fora! Manchalha é esbrança! Ae! Respeita o bigode! Ó, e você é obrigado a pular, você perde o dinheirinho. Eu não vou ficar esperando. Ah... Ui! Ae! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Esse é um local especial, né? O que é que o remoto está? kleiner! Mano... esse aqui é fácil vacilei, olha... com sangue, mano ai vacilei achei que ele ia dar mais um tiro ali, meu perdi e a lambreta nossa essa tela que embaçado e as motos que nem doido olha mano os caras demoram muito muito morrer ainda perdi a nossa maneira de atirar muito rápido tudo bem Ah, ele vai vir! Haha! Vamos esperar você, Felipe! O cara começa a aguentar mais tiro, agora puxa o pego. Vai, Gaviota! Vai, Gaviota! Vem lá, ele vai vir! Vai, Gaviota! Que final, cara! No final da tela! Vem lá! Tchau! 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 Não se preocupe se eu fizer. 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 1-800-599-599-5995 Qualquer uma mudança. Não está? Eliminado. Eliminado. Não estou mais devido com você. 1-800-599-599-599-599-699-1000 Ae, filha da mãe. Droga! Ah, mano! Caramba! Eu pensei que você ia subir! Aí, ó! Que idiota, cara! Duas vidinhas! Nossa, não vai nada dos mestres golpe, né? Ai, cara! Ele inverteu o jogo, ó! Por causa de um tiro, um tiro! Perdi outra vida! Pai, Lian Inima! Tá com um soco do Fantasma. De 150 conto, dá umas 3 vidas, né? Ah, não ganhou mais! Ótimo! Ficou boninhos Promoção Ainda é muito pouco 6.900 não é nada 8.900 não é nada 1.26clock 10. Ramona Um reconhecimento Uma tarefa em nome 2.6 über 742 2 Defender 1 Um Você não vai Super O cara está na cara do negócio e você leva o golpe. Putsgrilo, mano. Ah, não. Ai! Que sorte! Que sorte! E aí? Ae, blusão! Isso, não aguento mais a morte. Deixa eu ir na cabeça, cara. Ah, ele atira na diagonalzinha também. Olha, filha da mãe, assim. Filha da mãe, cara. Ah, não, mano. Não mata ele daqui. Olha, que estranho, né? Tira e passa no corpo. Ai, caramba. Deu mal, cabrinho. Ui, que sorte que eu dei ali. Que sorte, que sorte. Ah, que cachorro. Cachorro, cachorrinho. Ai, não é muito pequenininho o alcance. Nossa, cara. Que apelo que tá, minha nossa senhora. Não, tá passarinho. E aí, bomba régua. Você não pode me derrubar, eu sou provável. Ah, caramba! Pode levantar! Ah, o cara levanta! Nossa, cara! Nossa, cara! Vamos colocar aqui... Nossa, não vai nada! Nada, nada, nada! Tchau, tchau! Ah, eu tenho que enviar meu dinheiro. Ah, eu tenho que enviar minha vida. Eu tenho que enviar meu dinheiro. Eu tenho que enviar minha vida. Vixe, belezinha. Última tela. Essa tela também é fogo. Na subida aqui vai morrer um monte de vida. Umopf 15, não é veneno, não. Amém, eu tenho que tomar bathroom. Estou aqui para um baixo do nosso barras. Og�untos que foram todos os monogiguinos, Vai dar muito tiro nele! Vai dar muito tempo! e aí ele desceu e aí e aí e se vai lá buscar e aí e aí eu fui bem não vamo lá vamo lá vamo passar tem que estar aqui mesmo NÃO! Que vacilo, Daniel! Que vacilo! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ele está morrendo Nossa, veio o Aníbal aí e pergou. Cara, ele não morre, cara. Isso que eu tô com o cara mais forte, hein. Mais forte não, mais tiro forte. Não, vamos concentrar no mestre. Não, não é o último. Vamos salvar um CC. Tranquilo. Olha o chefe, o que parece, pessoal. Olha, olha que engraçado. Que engraçado. Que engraçado. É um jogão, beleza? E é isso aí. Não deixa de compartilhar. Opa. Não deixa de compartilhar. Não deixa de... Se inscrever aí, quem não é inscrito. Deixar o like, beleza? Vai curtindo o final aí. E até o próximo vídeo aí. Beleza, pessoal? Valeu! Tchau. 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 Obrigado.